Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spodian Online. Estamos na nossa primeira aula desse terceiro módulo em que estamos tratando sobre o genitivo, agora especificamente tratando sobre o genitivo ablativo, genitivo verbal e adverbial. Esse nosso módulo tratará sobre essas questões, entre outras ainda mais basicamente dentro desses três principais genitivos, certo? Iniciando aqui com o genitivo ablativo, que é um caso semelhante àquele que nós temos tratado quando falamos sobre o sistema de oito casos. Nós falamos sobre o genitivo, aliás, sobre o caso ablativo. Se você não recorda, o sistema de oito casos, ele lida com o genitivo, mas também com mais um caso chamado caso ablativo. O caso ablativo tem a ver com separação, entre outras questões que a gente vai falar ainda, mas isso nos faz lembrar do sistema de oito casos, certo? Não quero entrar em detalhes sobre o sistema de oito casos, porque nós já falamos sobre isso na introdução. Mas basicamente, o ablativo acaba se tornando no sistema de cinco casos, que é o que nós trabalhamos aqui, a partir do livro do Daniel Wallace também. O ablativo, ele acaba entrando na questão do sistema de cinco casos dentro do genitivo. Então, ao invés de ser um caso separado, a ideia do ablativo está dentro do genitivo quando nós tratamos sobre os casos, certo? Então, ao invés de nós termos um caso inteiro para o genitivo, no sistema de cinco casos, nós temos uma seção dentro do genitivo, que é a seção do ablativo, como nós temos mostrado aqui, e nós vamos explicar melhor do que é que se trata esse ablativo, mas já para você ter uma ideia do que nós estamos falando, certo? Muito bem, tendo falado sobre isso, vamos prosseguir aqui na nossa primeira aula falando um pouco sobre a introdução ao caso genitivo dentro dos seus usos específicos. Então, para você se situar aí dentro da nossa gramática, dentro do que nós temos tratado aqui, estamos no caso genitivo, dentro dos usos específicos do genitivo, especificamente falando sobre o genitivo ablativo. A introdução é um exemplo que seria categorizado, por exemplo, como ablativo, dentro do que nós temos falado. Muito bem, vamos lá traduzir isso aqui, né? Então, a ideia aqui para os que, aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas. Então, a ideia de pela prática, 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 que eles têm pela prática as suas faculdades, eles têm suas faculdades exercitadas, certo? Para, e aqui é o ponto, a fim de que, para, de acrescim, lembra aqui de crino, que é a ideia de eu julgo, né? E a ideia aqui, no caso de acrescim, a ideia de julgar, de discernir, certo? Calu, ou, no caso aqui, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, não somente, calu, cai, cacu. E aqui nós temos dois genitivos, calu, genitivo, e cacu também. Você pode perceber até mesmo pela própria forma da palavra parecida, né? Calu, cacu. Nós temos aqui discernir o bem e o mal, ou discernir o bem do mal. Mais ou menos isso aí, aproximadamente falando, certo? Discernir o bem do mal. Se nós estamos falando disso, nós estamos falando de discernir, nós estamos falando de separação. Eu separo uma coisa da outra, eu discerno uma coisa da outra. Se eu discerno uma coisa da outra, então, eu estou separando. O fato de separar, então, nos dá a ideia do que nós temos apresentado aqui, então, como genitivo ablativo. A ideia de que o genitivo tem a ideia de separação, especificamente, o genitivo ablativo, certo? Então, genitivo ablativo, você lembra de separação. Quando você pensar em um exemplo, você lembra esse, né? Discernir o bem do mal. Nós temos dois genitivos aí, então, por essa razão, nós sabemos que nós estamos falando de um genitivo ablativo, porque ele traz essa ideia de separar uma coisa da outra e o ablativo tem essa ideia aí, certo? Muito bem. Prosseguindo aqui, nós temos, portanto, o genitivo ablativo, ele envolve, basicamente, a noção de separação, como nós já temos apresentado, né? Separação. Muitas vezes, ele é traduzido como o de, só que no sentido de origem. Então, eu vim do sertão. Quando eu digo eu vim do sertão, Esse do aqui, ele fala de uma separação do lugar de onde eu saí, eu vim do sertão. Então, esse di aqui seria essa ideia ablativa, no sentido de origem, certo? É a minha origem, o lugar de onde eu saí, que indica essa separação, mais especificamente falando sobre origem. Então, essa seria a ideia do ablativo e o di geralmente traz essa ideia aí, quando falamos de ablativo. Esse tipo de tradução não funciona com o genitivo de comparação, que requer a tradução que. Então, quando nós falarmos sobre a comparação, que também é um genitivo ablativo, nós acabamos falando ali também sobre essa questão de como o genitivo ablativo, ele pode ser comparativo, certo? E não necessariamente de separação. Então, o ponto é dizer que o genitivo tem a ideia de separação e também traz uma ideia de comparação também, certo? Mas no caso da comparação, ao invés de usar a ideia de, ele usa a que, nesse sentido, né? Ele é maior que, ao invés de maior de, fulano de tal, ele é maior que, fulano de tal. E isso também está dentro da ideia do ablativo, mas a gente vai explicar melhor quando falarmos sobre esse tipo de genitivo. O genitivo de comparação. Essa ideia de separação pode ser estática, ou seja, quando nós estamos falando de um lugar, de um estado separado, quando eu digo eu vim do sertão, o sertão está lá e eu saí de lá, né? Então, essa seria uma ideia estática. A ideia progressiva é o movimento a partir do qual se torna separado, ou seja, eu estou saindo do sertão. Então, é mais ou menos essa ideia aí de, eu estou me distanciando, me separando, mas a ideia continua sendo, aliás, ela passa a ser progressiva. Estou saindo do sertão. Também uma ideia ablativa progressiva, certo? Dentro do que nós estamos trabalhando aqui. A ênfase pode estar, então, no estado resultante da separação, como na causa da separação. O porquê, a situação de eu ter saído ou a causa de eu ter saído, certo? A ênfase pode estar em ambos os casos aí, dependendo do contexto. Então, na maioria das vezes, o genitivo ablativo no coine é substituído por eque ou apó no genitivo, com o genitivo, né? Então, nós temos o eque com a ideia de sair, né? Então, ectês, nós separamos, é algo que foi separado de outro, o eque traz essa ideia aí de fora, né? E o apó com a ideia de origem. A apó com o genitivo traz essa ideia de origem. Então, ao invés de usar simplesmente o genitivo ablativo, o desenvolvimento da língua grega passou a não necessariamente trabalhar com o ablativo, com esse tipo de formação sintática, mas ele passou também a trabalhar a partir das preposições. E a gente acaba percebendo que o grego coine tem muito mais preposições do que o grego mais clássico, por exemplo. Então, no desenvolvimento da língua, em uma língua mais dinâmica, ela vai ter mais preposições e menos formações a partir somente dos casos. Esse é o desenvolvimento que se apresenta dentro da língua grega, certo? Muito bem. Vamos trabalhar, então, sobre a sua definição. O substantivo genitivo, quase sempre depois de um adjetivo comparativo, desculpa aqui, comparativo, é usado para indicar a comparação. Então, o que é um genitivo de comparação? A gente falou sobre o genitivo ablativo e agora estamos falando sobre o genitivo de comparação, que é um dos genitivos ablativos, certo? O genitivo ablativo, que é o de comparação, ele utiliza a expressão que. Então, o que é esse genitivo de comparação? É o genitivo, quase sempre depois de um adjetivo comparativo. Então, existem adjetivos comparativos. Por exemplo, no português, um adjetivo comparativo seria maior. O que vem depois de maior, geralmente, é maior que. Então, esse maior, no grego, seria um adjetivo comparativo, que é exatamente utilizado, obviamente, para apresentar comparação. Então, o genitivo, portanto, é o padrão com o qual a comparação é feita. A palavra no genitivo é o padrão da comparação. Então, pegando um exemplo aqui, para ficar mais claro. Roti, tô, moron, tu, seu, sofôteron, ton, antropon, estin. Então, por que aqui, roti, tô, a, moron, loucura, tu, seu, de Deus? Temos, sofôteron, é esse, mais sábia, é mais sábia. E aqui nós temos ton, antropon. Ton, antropon, nossa formação genitiva, do que os homens. Não apresentei aqui. Estin, é o nosso E aqui. Mas, voltando aqui para a nossa formação genitiva, do que os homens. Então, o mais sábio aqui é o comparativo. Deixando claro aqui. Mais sábio é o comparativo. E, do que os homens, é o padrão. Porque ele está no genitivo, certo? Então, o genitivo é o padrão e o comparativo é o que vem antes. Aqui também no grego, certo? Então, muito, deixando claro aí para a gente, como a gente tem apresentado. O genitivo, então, é o padrão com o qual a comparação é feita. Então, se você lembra aí, como a gente sempre tem colocado essa questão. Você aprende que o genitivo no grego tem a ver com posse. Tem a ver com a partícula de, né? A preposição de. É assim que nós aprendemos. Mas aí, quando nós chegamos no grego intermediário, acaba que nos é apresentado uma outra formatação do genitivo. Em que ele aparece aqui como um ablativo. Como um genitivo de comparação. Algo que está comparando uma coisa com a outra. Então, se ele está comparando algo com outra coisa e ele utiliza o genitivo. O genitivo não é só o de, não é só a ideia de posse. Ele também é a ideia de comparação. A ideia ablativa. Em que mais sábio do que os homens. Sofoteron, tonanthropon, traz o padrão e o que é anterior é o que vai comparar, né? Vai ser o elemento comparativo. Tendo falado sobre isso, nós vamos aqui para amplificação semântica. Nesse adjetivo comparativo, ele não vai ser somente um adjetivo atributivo, certo? Aliás, ele não será um adjetivo atributivo. Ou seja, ele não será encontrado na construção artigo substantivo. Então, a ideia de que nós não temos com o genitivo esse adjetivo atributivo. A comparação é feita entre o conhecido e o desconhecido. Sendo o genitivo o item conhecido. Ou seja, ele é mais sábio do que os homens. Então, os homens é o que nós conhecemos. É o que nós já sabemos. É o nosso elemento de comparação. Então, a sabedoria de Deus é o que nós não conhecemos tanto que está sendo mostrado. O que nós conhecemos é a sabedoria dos homens. Você conhece a sabedoria dos homens? Pois sabe essa sabedoria aí? A sabedoria de Deus? A loucura de Deus, na verdade, o texto diz. Ela é mais sábia do que a sabedoria dos homens. A loucura de Deus. Não estou falando nem da sabedoria de Deus. A loucura de Deus. Enfim, é claro que o que está sendo apresentado ali é somente para efeito de argumento. Não é que Deus seja louco no sentido de que as suas faculdades mentais não funcionam. É óbvio que Deus é um ser são mentalmente. Estou tentando explicar aqui desse modo, mas só para que a gente entenda que o que o texto quer dizer para a gente, na verdade, com essa comparação, é que nós temos um elemento conhecido. O elemento conhecido é a sabedoria dos homens, a inteligência dos homens, aquilo que os homens conhecem, que eles sabem, certo? Isso aqui é o elemento conhecido. Então, a partir desse elemento conhecido, você vai ter que imaginar algo que é muito maior do que isso, que é a loucura de Deus. Ironicamente, aquilo que é loucura de Deus é muito mais sábio do que a sabedoria dos homens. O ponto, simplesmente, é mostrar que aquilo que os homens consideram que Deus faz de loucura, na verdade, é muito mais, muito mais sábio do que a sabedoria dos homens. O que nós aprendemos disso, de uma forma aplicativa, para a gente lembrar, é que Deus tem meios e formas de agir que nós mesmos não entendemos. E que se nós quisermos colocar isso em categorias, Deus em categorias, nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir fazer Deus se tornar categorizado. Nós não vamos colocar Deus em uma forma que somente Ele possa agir e Ele não pode agir de uma forma diferente disso. Na verdade, Deus é muito mais amplo do que os nossos caminhos. Deus é muito maior do que nós mesmos podemos pensar. Então, se eu digo que a sabedoria, que a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria dos homens, eu estou mostrando que Deus tem caminhos muito melhores do que os nossos, que é um outro texto bíblico também, que é justamente isso. Nós não podemos colocar Deus em categorias suficientes para que eu possa entendê-lo. E qualquer coisa que fuja disso é uma loucura. Não, na verdade, Deus é muito mais amplo. E até a loucura dEle é maior do que a nossa sabedoria. Por isso é utilizado esse comparativo, esse elemento que nós conhecemos com aquilo que nós queremos comparar. Então, vamos pegar um texto aqui, um exemplo claro de um genitivo de comparação. Então, o rei não é, desculpe, não, né? O rei, aqui, estim, é, repsi re, a vida, pleion, mais, e aqui nós temos, des profes, certo? A vida maior que o alimento, cai, tosoma, e des profes, que o alimento. Desculpe aqui. Só para deixar claro aqui o paralelo que nós estamos apresentando. E aqui, cai, tosoma, cai, e tosoma, o corpo. E aqui esse mais, ele está aqui implícito, né? Porque o pleion já foi trabalhado antes, então o pleion aqui não aparece novamente. No caso, a atualizada aqui vai colocar o mais para ficar claro para a gente. Por isso não tem o pleion aqui no final, porque já tem no anterior. Mas o mais aqui está subentendendo um pleion que deveria, que poderia estar nessa segunda parte aqui. Enfim, o ponto é mais do que as vestes. Tu and timatos. E aí, nós apresentamos o seguinte. O pleion, naquele adjetivo comparativo, mais que o alimento. Mais do que o alimento, ou mais que o alimento. O corpo é mais que as vestes. Ou seja, a soma, o soma é maior do que o entímatos, a nossa vestimenta, aquilo que nós vestimos. Enfim, a ênfase emotiva aqui, como nos lembra Daniel Wallace, é na relação entre vida e comida, corpo e vestes. Está sendo colocado aí o que você conhece. O que nós conhecemos são os alimentos. O que nós conhecemos são as vestes. O que eu tenho que comer, o que eu tenho que vestir, isso é importante para mim. Eu conheço isso, eu toco nisso. E aí, o que o texto vai nos lembrar, o que Jesus vai nos fazer lembrar, é o seguinte. A vida é muito mais importante do que o seu alimento. O corpo é muito mais importante do que as vestes. E isso, esse é o ponto. Deus tem as coisas no seu devido lugar. Deus sabe a importância dos alimentos. Deus sabe a importância das vestimentas. Deus sabe. Mas, ele sabe também o que é mais importante do que isso. A maior importância do que essas duas questões é a nossa vida e o nosso corpo. E aí, Jesus coloca isso em perspectiva para nos mostrar o que é de fato importante para a nossa vida. O que é aquilo que realmente insere aquilo que é prioridade na nossa vida. Que é a nossa vida e, especificamente, no texto de Mateus 6, a nossa vida para Deus. Que é a prioridade. É buscar o reino de Deus, como diz lá no versículo 33. Jesus vai colocar em perspectiva o que é prioridade e o que não é prioridade. O que é importante, mas o que é mais importante ainda. E, a partir disso, apresentar a ideia de que nós temos que, na verdade, temer e servir a Deus. Porque isso é mais, a ideia de comparação aqui, novamente. Isso é que é mais. Viver para Deus é mais importante do que viver para as coisas desse mundo. É o contexto de Mateus 6. E, basicamente, o que é trazido aqui com esse genitivo ablativo de comparação. Para a gente entender aí o que Jesus está enfatizando. Outro texto. Então, não, pois, não tem mais. Então, tentando colocar mais claro aqui, é uma construção que não está tão ao pé da letra. Mas, bem mais. Valês, no caso aqui, seria esse diaférete, certo? Valês. E aqui, estrofíon, do que os pardais, certo? Do que muitos pardais. Na verdade, o polon é o muitos. Deixando claro aqui para você, eu me enganei. Polon é o muitos, certo? E o diaférete é a ideia de ser diferente, de ser maior, de ser maior em valor. Vocês são mais valorosos do que muitos pardais. É esse o ponto que se quer mostrar aqui com o diaférete, certo? O valês. Valês e diaférete. E o rimeis, como você já sabe, é o vós. Mas, basicamente, eu quero chamar a sua atenção para o genitivo aqui. Estrofíon e o pardais aqui. Do que os pardais, né? Do que os muitos pardais, do que os pardais. Enfim, os dois estão no genitivo, como você pode perceber aqui, né? Então, o ponto é mostrar que... Esse é um exemplo que usa... Esse, especificamente, né? É um exemplo que usa um adjetivo comparativo aí. Que é... Aliás, e que usa... Se usa um... Desculpe novamente, certo? Se usa um verbo. Que é a palavra verbo. Substituindo o adjetivo comparativo. Nós não temos um adjetivo comparativo aqui. Mas temos um verbo. O verbo de aferete. Para mostrar essa relação aí de comparação. De que nós valemos mais do que os pardais. Então, esse era o ponto que nós queríamos tratar aqui. Como genitivo ablativo. Genitivo de comparação. Na próxima aula, vamos continuar tratando exemplos claros. Que apresentam a necessidade de nós entendermos aí esse genitivo de comparação. De algo que não é tão conhecido a partir de algo conhecido. Que é usado como padrão, no caso no genitivo. Para nós compararmos aquilo que se quer apresentar. Certo? Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. E até a próxima. Valeu!